Estamos de volta aqui na Unisul TV, canal 4, em Tubarão, canal 26, em Laguna, com Unisul Comunidade para você. Convido a acompanharem também a nossa programação, o nosso jornalismo, sempre de segunda, sexta-feira, às sete e meia da manhã. O professor Rafael Matos traz aqui para a nossa emissora, para você e para a nossa região, o café com notícias, com informações relevantes, na primeira hora da manhã. Continua a conversa com o Celso, com o Lopes e também com o Murilo Medeiros, presidente da SEI, também diretor de formação política, para falar do segundo encontro de liderança universitária. Pegou. Primeiro ano foi muito positivo, fiquei sabendo que foi bastante concorrido e esse ano mais ainda. É, pegou. Que bom. Uma das nossas preocupações como representação estudantil e liderança estudantil atuante é a formação de novos líderes para que venha dar continuidade ao movimento estudantil, com seriedade e também a formação de líderes não só dentro do ambiente acadêmico, mas também dentro do ambiente da comunidade. Então, hoje carece de líderes com certos pilares como empreendedorismo, gestão, ética. Então, esse encontro de liderança, que é o segundo evento ao qual nós estamos promovendo, é justamente para alavancar isso, dar esses pilares para a formação de um novo líder. Então, isso vai servir para representar, para a liderança no movimento estudantil, para a liderança na área profissional qual a academia está se formando, ou na comunidade, na sociedade. Então, esse é o objetivo do nosso encontro de liderança, é a formação de novos líderes. Agora, Murilo, dá trabalho para montar uma atividade como essa? Porque nós temos aí 100 pessoas que serão presenteadas, podemos dizer assim, para poder ter um final de semana de bastante conhecimento. Sim, com certeza. É um trabalho de um ano inteiro, desde a captação de recursos, até pela formação, o brainstorming, que vai dar origem à temática, às palestras, todas as atividades. Dá trabalho, mas vale a pena, porque a gente pensa que a universidade não é só ensino, não é só estudo. A universidade é também pesquisa, extensão e, principalmente, reflexão. A universidade nasceu, principalmente, como um espaço onde as pessoas que fazem parte dela refletem o seu meio, refletem a sua sociedade. E eventos como esse, não só eventos como esse, enfim, diversas atividades que o DC promove, que a universidade, a Unisul promove, enfim, são essenciais para a promoção do debate político e, ainda mais no momento como o atual, nosso país carece de lideranças, principalmente jovens, que promovam esse debate, que promovam as reflexões, que tomem frente, que façam com que a sociedade caminhe para frente e não regrida. É, a própria função histórica dos diretores centrais de acadêmicos já é a questão da formação política na natureza. Temos líderes aí políticos que vieram da UNI, da... Diversas entidades, oficiais ou não, que faziam a verdadeira política. Não é o caso desse encontro, é fazer política. É que as pessoas fiquem politizadas, podemos dizer assim? Justo, justo. A gente tem, vamos dizer aí, que três eixos de trabalho, né? O Lopes iniciou aqui, vou complementar. Três eixos principais, que são liderança estudantil, política e empreendedorismo. Então, a gente está trabalhando com esses três eixos que se refletem na temática, as temáticas que são anuais do nosso evento. No ano passado, a gente teve um evento com uma temática aberta. A gente estava começando. Agora, a gente já tem uma temática específica, que é a internet. Resumo é a internet. Como que a internet pode nos auxiliar no processo de debate político? Como que pode nos auxiliar a questão da gente exercer a nossa liderança, da gente promover reflexões? A gente está trabalhando com essa lógica. Agora, Lopes, tradicionalmente, o famoso bairro dos Calouros ficou para a história. Eu acredito que foi uma bela troca. Claro que o grupo se reduz a 100 estudantes, 100 participantes. Mas eu acho que é muito melhor você formar 100 lideranças do que você colocar um dinheiro numa festa e deixar se perder por aí. Sim, é. Quando nós iniciamos a gestão no início de 2014, nós estamos no segundo ano de gestão, a gestão Vento Sul, nós, um dos objetivos, um dos assuntos levantados foi o bairro dos Calouros, que era já uma tradição que vinha seguido. Que, com o decorrer do ano, começou a ter uma decaída, assim, com a participação efetiva acadêmica. Então, nós resolvemos o quê? Usar os nossos recursos e ir atrás de recursos externos para potencializar justamente eventos ao qual o acadêmico venha absorver conhecimentos que levem para o resto da sua vida, vamos dizer assim, para a sua formação. Então, encontro de lideranças, intercursos, atividades de representação acadêmicas, nós focamos nisso, a reestruturação da sede do DCE. Hoje, nós temos uma sede reestruturada que comporta a demanda de acadêmico. Nós inauguramos, no semestre passado, a sede, a nossa sede do DCE, com mesa de jogos, sinuca, tênis de mesa, pacal, com palco para eventos culturais, computadores para acesso, TV com assinatura, sofá, puf, mesa para estudos, mesa para jogos, enfim, uma bancada com suporte para atendimento dos acadêmicos, para emissão de carteirinha. E vamos agora realizar, nesse segundo semestre, a nossa outra sede, a reforma, que é aqui do CETAL. Então, nós visamos o quê? Primeiramente, a estrutura, conciliando com as atividades e aprendizado acadêmico. Porque temos dois pilares, que é na parte esportiva, que é o intercurso, e na parte política de formação, de liderança, que é o encontro de liderança. Essa questão do intercurso, eu fiquei feliz da vida do ano passado, participei, joguei, fiz gol. É verdade, eu lembro de você. Fiz gol e ainda levei para casa uma medalha, que foi o maior orgulho para a minha filha. Poder assistir, acompanhar, apesar de não estar naquele momento, assim, em forma, mas aquela questão de participar e colocar pela primeira vez na história do intercurso, o curso de jornalismo com masculino e feminino. Foi fantástico. Então, essa é a essência, muitas vezes, de participar de atividades acadêmicas também. A gente vai ao intervalo, porque na volta a gente vai falar sobre quem vai poder participar e, principalmente, quem vai ministrar as palestras nesse grande conto de lideranças universitárias aqui na nossa universidade. O Nissu TV, você acompanha também o nosso jornalismo. Aos sábados, ao meio-dia e 30, tem câmera aberta, resumo. E de segunda a sexta, você sabe. Meio-dia e 30, câmera aberta, meio-dia. À noite, 20 horas, câmera aberta à noite. E, às 23 horas, o câmera aberta, resumo, a nossa equipe de jornalismo pronta para atender a nossa região. Você pode participar mandando o seu e-mail para unisul.tv, arroba unisul.br. Estão prontos para receber sugestões, críticas e pautas da nossa região. Estamos em seguida com o Unisul Comunidade, aqui na Unisul TV. Unisul TV Unisul TV